Oi amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Ju Ferrari. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de informação aqui no meu canal. E hoje, como vocês já viram aí no título do vídeo ou na capa do vídeo, vocês vão saber tudo o que aconteceu com a minha conta do Instagram, a minha conta Espaço Ju Ferrari. Para quem não sabe, não me conhece, chegou aqui nesse vídeo agora, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu gravo vídeo para o YouTube, eu mostro minha vida, rotina, dou dicas. O meu canal, ele não tem um foco específico, um conteúdo específico. Ele fala sobre diversas coisas, justamente porque é um canal de família e para ser mais família, a gente faz vídeos aleatórios. Mas são vídeos muito legais, então se você é novo aqui, já aproveita e se inscreva aqui no nosso canal e compartilha esse vídeo com algum amigo seu, que com certeza é um vídeo muito útil para você que trabalha ou não com a rede social. E como eu faço vídeo aqui para o YouTube, eu montei um Instagram, não tem muito tempo inclusive, eu montei um Instagram porque as pessoas começaram a pedir. E graças a Deus esse Instagram, ele foi crescendo, né? Conforme a gente vai fazendo os nossos conteúdos, mas infelizmente, há mais ou menos uns 4 dias atrás, invadiram o meu Instagram. Nesse vídeo, eu vou contar para vocês como tudo aconteceu, vou contar tudo que nós fizemos após o ocorrido, e também vou aproveitar e dar algumas dicas de segurança. Antes, eu não sabia nada do que eu vou falar aqui para vocês, então eu imagino que muitas pessoas também não saibam. Então, eu estou fazendo uma assessoria de 30 dias, porque eu já vou explicar melhor, mas para vocês basicamente entenderem, a pessoa que conseguiu recuperar a minha conta, ela depois que ela recupera a conta, ela te dá uma assessoria de 30 dias, dando dicas de segurança, falando o que você deve fazer para a sua conta não ser mais invadida ou hackeada. Então, eu estou seguindo todos esses passos, inclusive eu estou mostrando para vocês como que faz. E nesse vídeo aqui, eu também vou dar essas dicas. Então, vamos lá, para vocês entenderem, eu vou contar do começo como tudo aconteceu. Gente, tudo aconteceu numa manhã, eu acho que foi de terça-feira, se eu não me engano, e eram umas 7 horas da manhã, e sempre que eu acordo, eu pego meu celular para ver as horas, e para ver algumas mensagens, porque geralmente eu coloco no silencioso durante a noite. E quando eu peguei o celular, desceu uma plaquinha, como se fosse uma plaquinha de mensagem, e eu ainda muito sonolenta, sabe? Tipo, abrindo o olho, já peguei o celular na mão, e quando vi essa plaquinha, eu cliquei nessa plaquinha, e abriu algo que parecia um e-mail, mas com o logo do Instagram, e dizendo para eu fazer o meu login. E aí, gente, o que eu fiz? O meu login. Foi um descuido, foi uma falta de atenção, eu deveria não ter feito nada daquilo, porque geralmente acontece isso, e eu não faço. Até porque, para eu ter acesso nas minhas contas pelo meu celular, eu não preciso fazer login, a não ser que eu mude de conta. E aí, o que eu fiz? Gente, eu fiz o meu login. Não pensei que fosse algo que pudesse ser maldoso. Somente depois que eu percebi que eu tinha caído no golpe, não sei como que fala, da pessoa que estava tentando invadir a minha conta, eu percebi que realmente era um e-mail falso, era uma coisa falsa, era uma coisa, tipo, burlando, fingindo que era o Instagram, mas não era. Mas aí, logo que eu fiz o login, eu recebi um e-mail em seguida, o barulhinho foi até diferente. Um e-mail dizendo que eu tinha sido desbloqueada da minha conta. Aí eu falei assim, oxi, eu estava deitada. Eu falei assim, eu acabei de entrar, como que eu saí, que eu desloguei da conta? Tem coisa errada. E já sentei na cama, comecei a entrar em desespero, comecei a soar frio, comecei a passar mal, estava só eu e a Rai. A Rai estava deitada já na minha cama, porque o Beto e o Richard já tinham saído para trabalhar. Porque nesse dia eles saíram bem cedo. E aí, meu Deus, eu comecei a chorar, entrei em desespero, falei, não, não é possível que isso aconteceu. E aí eu fui tentar logar na minha conta pelo aplicativo do Instagram certinho e não entrou. Na verdade, entrou as minhas outras contas, porque eu tenho minha conta de trabalho, eu tenho a conta que eu fiz para a Marie e tal. E aí eu não conseguia entrar, gente, eu não conseguia ter acesso. Eu colocava a minha senha, inclusive, e dava que a senha era inválida. Na hora eu falei, a pessoa me hackeou. Na mesma hora eu falei, a pessoa me hackeou. Foi coisa de segundos. Entre eu colocar os meus dados, eu perceber que eu tinha sido hackeada, eu entrar em desespero, foi coisa de segundos. Aí eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Você deve estar falando, é no WhatsApp, Ju? Sim, no WhatsApp. Por quê? Porque, geralmente, a gente cadastra o nosso número de telefone, até por uma questão de segurança dentro da nossa conta, porque se acontece de a gente esquecer a senha ou coisa e tal, a gente recebe o SMS para a confirmação de dados. O meu celular estava cadastrado na minha conta. Então, eu recebi uma mensagem em inglês da pessoa dizendo, Oi, essa conta é sua? E, pois, mandou uma foto do perfil. Aí eu só escrevi assim, Oi, como assim? Assim mesmo. E aí a pessoa fez assim, Eu quero 500 dólares para te devolver a conta. Aí eu já estava com certeza de que minha conta tinha sido invadida. Quando eu recebi essa mensagem, eu tive absolutamente certeza. Aí eu falei, pronto. Aí que eu chorei mesmo. Liguei para o Richard, contei e tal. E aí eu não respondi mais. Quando eu contei para o Richard, ele falou assim, Mãe, eu acredito que você caiu nisso, não sei o que. Inclusive, ele até comentou sobre a G. Crisa. Porque a G. Crisa, nossa amiga G. Crisa, que também faz vídeo aqui para o YouTube, ela também teve a conta dela invadida e foi algo mais ou menos parecido com o que aconteceu comigo. Por isso eu também sempre estava esperta. Mas eu não sei porque naquele dia, eu falo que aquele dia era para ser meu dia. E foi. E aí eu falei, Filho, por favor, me ajuda. O que a gente pode fazer, não sei o que. Entrei em contato com o meu sobrinho. O meu sobrinho tentou ver o que ele conseguia fazer, o que podia ser feito, mas ele não estava conseguindo fazer nada. E aí eu comecei a falar com algumas pessoas. Comecei a entrar em contato com algumas pessoas que eu conhecia. E aí uma pessoa que eu conheço falou assim, Olha, tem uma pessoa que ela recupera Instagrams ou Facebook, contas de rede social de pessoas que hackearam. E ela trabalha com isso. Aí tem um nome. É tipo um hacker do bem lá, mas tem um nome. Aí eu peguei e falei assim, Mas ele é confiável? É, ele é confiável porque todas as pessoas que eu conheço, que inclusive eu conheço blogueiras assim muito famosas, já perderam contas e ele recuperou. Aí conversa com ele. Conversei com o rapaz, chamei o rapaz, conversei com ele, ele me passou o valor. E aí ele me explicou como que funcionava o trabalho dele. Aí eu vou começar a explicar agora o processo de recuperação. Ele explicou o seguinte pra mim. Ju, como que funciona o meu trabalho? Eu vou tentar recuperar a sua conta, mas existem vários fatores que podem me atrapalhar ou também me ajudar pra que eu consiga a sua conta novamente. E aí ele perguntou se eu tinha alguma senha de segurança e tal. E aí eu expliquei pra ele que por conta daquilo que tinha acontecido, eu percebi que existia o método de segurança no Instagram, que era aquele negócio de dois fatores, que eu vou explicar pra vocês no final. E aí eu falei assim, olha, eu não tinha isso, porque eu não sabia que isso existia. Inclusive, eu falei pra ele, eu já tentei mudar a minha senha várias vezes. O Instagram, ele até aceita a mudar a minha senha, porque todas as informações que eu passo realmente são minhas. Mas quando eu vou tentar o acesso na conta, além de eu colocar tudo que eu sei, que eu tenho conhecimento, inclusive a senha que eu troquei, me pede o código de autenticação. E é justamente o código de autenticação que eu não tinha. Mas a pessoa que conseguiu entrar no meu Instagram, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi entrar no código de autenticação e alterar. Ou melhor, e cadastrar, porque eu nem tinha cadastrado. Aí ele falou, ok, meu serviço fica tal, e então nós vamos fazer o seguinte. Pelo que você está me dizendo, se ele realmente for um hacker, ele não fez somente a autenticação de dois fatores. Ele deve ter colocado o aplicativo para estar trocando essa senha a cada tantos segundos. Então, é um pouco mais difícil. Nós vamos tentar entrar em contato com o Instagram para pedir um novo acesso para você e uma nova senha reserva. Só que o Instagram demora mais ou menos de três a cinco dias para responder. E nesse meio tempo, ele pode fazer o que você está dizendo, porque eu contei para ele a ameaça que o cara tinha falado e tal. Porque ele mandou mensagem dizendo o seguinte. Dizendo, porque eu mandei o contato dele para o Richard e o Richard foi falar com ele porque eu falei que ele estava querendo 500 dólares para devolver a conta. E até então, gente, eu até acreditei que se eu pagasse 500 dólares para ele, ele me devolveria a conta. Mas eu não iria pagar, porque eu não iria pagar. Não adianta que eu não iria. Mas eu achava que se eu pagasse, ele devolveria. Então, eu falei com o Richard. O Richard entrou em contato com ele e falou que eu estava muito triste porque ele até falou que o que me deixava feliz era o Instagram, era as redes sociais, e aí o rapaz virou e fez assim. Tá, se você não tem 500 dólares, porque ele já tinha falado que não tinha. Ele falou, se você não tem 500 dólares, me dá 150 que eu devolvo a conta. Aí o Richard, não, mas eu também não tenho 150 dólares. Aí o cara perguntou para ele, quanto você tem? Aí o Richard falou, 50 dólares. Mentira, era para ver o que ele ia falar, né, gente? Mas, por favor, devolve a conta. O Richard começou a falar. Ele falou assim, não, eu não vou devolver. E eu não me interessa os seguidores que a sua mãe tem, porque o Richard falou que era meu filho. não interessa os seguidores que a sua mãe tem. O que me interessa é o dinheiro. Eu quero que ela me dê dinheiro, porque senão eu vou colocar fotos inadequadas junto com as delas, porque eu não vou apagar as delas e vou encher de foto, foto indevida, foto inadequada. Ele falou outra palavra, mas eu não vou falar aqui para o YouTube não tesourar. E aí, o Richard já ficou meio, tipo, se não der o dinheiro, ele vai fazer isso. Aí ele falou para mim, né? Aí eu falei, não acredito. Tem foto minha, tem foto sua, falei para o Richard. Tem foto da Rayara. Nossa, esse homem vai postar foto horrível lá e vai ficar feio. Ai, eu entrei em desespero, gente. Eu, uma mãe de família, entrei em desespero, porque qualquer mãe ia entrar em desespero sabendo que em meio a inúmeras fotos, inúmeras coisas que tinha lá, minha, dos meus filhos, do meu esposo, ia aparecer fotos horríveis ali. Eu fiquei desesperada. Aí, eu já estava conversando com a pessoa, ele me explicou como funcionava e aí eu falei para o Richard, olha, consegui uma pessoa que me cobrou X e ele vai tentar recuperar. E a vantagem é que ele explicou que como o Instagram demora de três a cinco dias para dar o retorno, a gente trabalha impedindo com que essa pessoa entre no seu perfil e faça isso que ele está falando. Aí, eu perguntei como que era isso e aí ele falou que eram aplicativos específicos que ele colocava para cuidar da conta, então, ficava alterando a senha por diversas vezes e não dava tempo dessa pessoa descobrir qual era a senha para entrar. É mais ou menos o que acontece agora depois do Instagram protegido. Aí, eu falei, então, tá bom, vou topar. Contratei ele, ele começou a fazer, no dia seguinte, ele recuperou a conta. No dia seguinte, a tarde, ele demorou, tipo, acho que ele demorou quase 24 horas ou 24 horas. Mas foi uma luta constante porque durante a madrugada eu recebia tanto e-mail, eu desativei, eu tinha esquecido de desativar o som porque eu fiquei tão nervosa naquele dia e eu esqueci, eu não largava o celular e eu queria muito ter acesso à minha conta. Tanto que naquele dia eu comecei, eu fiz o Instagram novo, que é esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Só que eu queria a minha conta e até então eu falei, meu Deus, não sei se é seguro, mas eu quero recuperar minha conta mais pelas fotos que eu não quero que corra risco. E aí o Instagram me mandava que a pessoa da França, porque essa pessoa que invadiu ela é da França, não sei se é um francês, mas é da França, e nós sabemos porque toda vez que entram na conta eu recebo um e-mail, tipo, que foi feita uma tentativa de login e tal, tal, aí mostra o aparelho, o tipo de aparelho e o local que a pessoa tentou acessar. Então, entrava o aviso do cara invasor lá que tentando entrar e logo em seguida entrava o aviso do rapaz que estava tentando recuperar. Então, eles ficavam brigando. Então, nesse meio tempo, o rapaz, ele viu que a gente já estava tentando recuperar, mas ele imaginava o quê? que tinha sido eu. Por quê, gente? Antes de eu contratar um profissional para fazer isso, eu tentei de diversas maneiras recuperar a minha conta, mudando senha, fazendo um monte de coisa. E aí, ele mandava mensagem para mim dizendo assim, não adianta você mudar a sua senha, você pode alterar a sua senha quantas vezes você quiser, você não vai conseguir entrar. Porque ele sabia que eu não tinha o código de autenticação. Mas ele falou isso para mim. Só que ele não sabia que quem estava fazendo isso, depois das minhas tentativas, era um profissional. E ele achava que era eu, então ele não estava nem aí, só estava esperando eu dar o dinheiro para ele, porque ele estava toda hora me ameaçando. Aí, eu, de madrugada, só ouvia essas tentativas, esse e-mail, Instagram me mandando e-mail, um monte de coisa. Aí, quando eu consegui recuperar a conta, eu não, o rapaz que conseguiu recuperar a conta, ele me mandou uma mensagem, um invasor me mandou uma mensagem, aí ele fez assim, como foi? Eu retribuo, ele falou, eu retribuo, buy, e fez assim, fez um, mandou um emoji, um gift, não sei como fala, de um carinha assim, meio bandido, meio malandro, assim, fazendo esse gesto. Então, eu já percebi que aquilo também foi uma ameaça, tipo, dizendo, quando você menos esperar, eu vou ir, né? Então, eu comecei a ficar com um pouco de preocupação e contei isso pro rapaz que recuperou a conta e ele falou assim, Ju, você não precisa se preocupar, porque agora que eu recuperei a conta, nós já colocamos todos os métodos de segurança pra que as pessoas ou qualquer pessoa que tenta invadir não consiga entrar. como ela não vai conseguir entrar, só vai conseguir entrar se você der o acesso pra ela, mas não só o acesso como login e senha, mas vai ter que dar os códigos de segurança. E isso eu acho que você não vai fazer. Mas aí, eu até falei pra ele que eu tava com medo e tal, aí ele falou que eu não podia ficar com medo, porque o medo nos torna refém e realmente, é verdade. mas eu pensei bem e falei, eu não quero mais. Alguns podem dizer, ah, mas é bobeira, você já tá protegido, por que que você vai? Não quero, gente, pra vocês terem ideia. Muitas seguidoras denunciou o perfil antigo e eu também denunciei, eu denunciei o perfil antigo como se uma pessoa estivesse se passando por mim. Antes, porque foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi denunciar o perfil. E o que acontece? Quando você tem uma conta, um Instagram, por exemplo, e recebe muitas denúncias, o engajamento começa a cair. O próprio Instagram começa a enviar menos o conteúdo pras pessoas. Então, é como se ficasse uma marca feia dentro do aplicativo, né? Enfim, aí agora é onde entra a parte que eu quero falar pra vocês sobre a segurança que vocês, como eu já tomei, mas que vocês possam tomar dentro do Instagram. E eu ouvi dizer que tem o WhatsApp, que é o código de autenticação de dois fatores. Essa mesma colega, amiga, que mandou pra mim o contato desse cara que recuperou a conta, ela também me mandou um vídeo que uma conhecida dela, que também trabalha com rede social, fez falando sobre autenticação de dois fatores. E o rapaz que recuperou a conta, ele também falou da autenticação de dois fatores. Porém, depois desse vídeo eu vou colocar pra vocês um videozinho mostrando como que faz. Só que existe, dentro da autenticação de dois fatores, existem dois métodos. O método que você coloca os envios por SMS, os avisos por SMS, e o método que você coloca através do aplicativo. no vídeo que ela me mandou, essa pessoa ao final da explicação, ela falava pra colocar no SMS que era o mais seguro e que ela não colocava por e-mail porque se o invasor tivesse acesso ao e-mail não daria nada, não serviria de nada porque ele iria ter acesso ao e-mail e iria ter acesso ao e-mail que o Instagram supostamente iria mandar pra ter acesso à conta. só que na verdade eu não observei e eu acho que essa pessoa também não observou que as opções que tem não é SMS e e-mail é SMS e aplicativo. E aí eu até ensinei pra vocês lá no Instagram fiz um mini vídeo mostrando a autenticação de dois fatores e falei pras pessoas até fazerem pelo SMS mas o rapaz que recuperou a conta falou Ju a melhor maneira a maneira mais segura é o aplicativo por quê? Através do SMS é fácil uma pessoa invadir o seu perfil porque eles usam um aplicativo que inclusive ele falou o nome mas eu não me recordo eles usam um aplicativo que quebra essa senha esse código de autenticação que é enviado por SMS eles quebram porque é um código fixo um código único já por aplicativo esse aplicativo ele é igual aplicativo de banco a cada tantos segundos ele altera esse código então se você vai entrar na sua conta você vai lá pelo aplicativo é colocado um código e esse código tem alguns segundos pra você usar ele pra entrar na conta se passar esses segundos vai mudar o código então durante esses segundos que você tem pra usar esse código a pessoa não tem tempo de descobrir qual código é esse é igual um código de banco aí eu falei nossa não sabia eu achei que SMS era o mais seguro ele falou não foi ontem ele falou isso pra mim antes de ontem porque vocês vão estar vendo esse vídeo na segunda e eu tô gravando hoje no domingo aí eu falei assim bom então eu vou colocar na minha conta nova esse aplicativo porque na conta que ele recuperou já estava só que quem tá tendo acesso é ele aí durante esses 30 dias só que aí antes desses 30 dias acabar esse acesso vai ser vai ser todo pra mim vai ser colocado um novo aplicativo no meu celular e aí vai ser gerado novos códigos e tal só que por enquanto eu falei pra ele fica com o acesso porque eu ainda estou resolvendo se eu vou desativar a conta pra tipo zerar e ninguém usar ela sumir ou se eu vou dar algum fim nessa conta de outra forma o Richard por exemplo ele quer ficar com essa conta pra postar reels dicas algumas coisas que não envolvem nós como família que não vai mostrar a gente então eu não sei tô pensando mas enfim o que eu quero dizer pra vocês é eu vou deixar o vídeo no final quando você for fazer a autenticação de dois fatores você ao invés de fazer por SMS você faz no aplicativo é na parte que fica em cima aí você vai clicar ali o próprio Instagram ele te indica um aplicativo ele mesmo indica o aplicativo que ele que trabalha dentro do próprio Instagram e você baixa esse aplicativo entra novamente na sua conta e aí depois você volta no aplicativo pra pegar o código que vai pedir dentro do Instagram e aí você coloca esse código e vai ser gerado como se fosse no SMS só que a diferença é que no SMS vai um SMS vai o código pro seu celular você cadastra dentro do seu Instagram e gera os códigos reserva quando você faz e fica assim daquele jeito quando você faz pelo aplicativo você faz baixa o aplicativo o aplicativo gera um código você digita no seu aparelho e gera os códigos reserva que código reserva é tipo se você não tem mais acesso ao aplicativo por exemplo ou ao seu SMS caso você faça por SMS você tem os códigos reserva que só podem ser usados apenas uma vez é um negócio bem louco assim bem seguro e aí eu falei assim pô eu vou tentar porque se a gente faz isso e uma outra pessoa em outro aparelho em outro computador ou celular vai acessar a sua conta esse aplicativo vai ser pedido o código de autenticação que só é gerado no seu aparelho e não no aparelho da pessoa porque isso a gente faz dentro da conta só quem faz é quem tem acesso à conta então é muito seguro e ele falou o seguinte se você faz por SMS eles tem um aplicativo que consegue descobrir esse código porque é um código definitivo agora se você faz por aplicativo como é gerado vários códigos a cada vários segundos é gerado vários códigos eles não tem tempo de descobrir então é praticamente impossível deles descobrirem porém você fazendo pelo aplicativo é uma via de mão dupla eu falei por quê aí ele me explicou o seguinte suponhamos que você faça esse método do aplicativo para ele ir gerando os códigos para você ter uma segurança maior e de repente você muda de celular e você vai querer ter acesso à sua conta vai te pedir o código reserva que é o código reserva que a gente salva quando a gente faz a autenticação de dois fatores é gerado seis códigos reserva e aqueles seis códigos reserva você tem que guardar porque quando você usa o seis já é gerado mais seis que você tem que guardar se você por algum motivo perder esses códigos reserva é uma briga para você conseguir seu Instagram de volta você tem que entrar em contato com o Instagram para o Instagram verificar que realmente é você para ele te dar novamente o acesso é muito trabalhoso ele falou então é uma via de mão dupla é tão seguro tão seguro que é seguro até para você se você se descuidar e perder seus códigos reserva mas vale o risco por que é melhor você ter acesso a sua conta e por um por um descuido ter uma dificuldade para entrar mas você sabe que é você e ter de volta do que você não colocar os códigos de autenticação e qualquer pessoa conseguir invadir a sua conta seja por um clique errado que você dá ou seja por uma invasão sem links né que ele me explicou o seguinte existe aquela pessoa que consegue invadir porque ela entra no sistema do seu celular ou computador e existem aquelas pessoas que mandam para nós coisas que supostamente são verdadeiras e a gente cai no golpe que foi o que aconteceu comigo então ele falou que a gente tem que tomar muito cuidado com isso mas por exemplo uma pessoa você tem o código de autenticação de celular uma pessoa te mandou um link você clicou lá e deu acesso a sua conta essa pessoa ela vai ter o usuário e sua senha aí vai ser pedido um código de autenticação através disso ela usa o aplicativo para descobrir qual código é esse e consegue agora se você tem autenticação de dois fatores pelo aplicativo e você clica num link que você dá lá o acesso ao usuário e a senha ele não vai conseguir descobrir qual é o seu código de autenticação porque o aplicativo fica mudando de várias vezes deu para vocês entender a autenticação de dois fatores feito pelo celular SMS é um código único que essas pessoas maldosas elas vão lá e ficam tentando descobrir através de um aplicativo o seu código agora se você fizer pelo aplicativo essa pessoa nunca vai conseguir descobrir porque ela tem 20 30 segundos para descobrir um código de 6 dígitos que se ela não conseguir descobrir nesses 20 20 30 segundos esse código é novo é gerado outro código então é muito difícil de conseguir então gente eu vou deixar aqui para vocês agora no final desse vídeo eu sei que ficou longo mas eu queria deixar bem explicadinho para vocês o que aconteceu comigo o que foi que nós fizemos e como que nós estamos agora nos protegendo e eu queria mostrar e falar para vocês que não tinham conhecimento sobre esse método de segurança dentro do Instagram e do WhatsApp que também tem eu vou deixar agora um vídeo de como você faz para fazer a autenticação de dois fatores segue o passo a passo e não esqueçam guardem os seus códigos reserva eles são o meio mais eficaz e fácil de você depois conseguir ter acesso ao teu Instagram por meio de outro aparelho ok? é isso eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo informativo desse vídeo também dizendo para vocês que já são meus seguidores o que realmente aconteceu e como que a gente está fazendo tem pessoas que estão falando para mim continuar com o espaço de Ferrari no Instagram mas eu não me sinto segura eu vou apagar tudo que diz respeito a minha família se eu não der essa conta para o Richard de postar Reels que não envolvem a gente eu vou realmente desativar e tirar ele do ar para mim é muito bom ter seguidores tá? no Instagram vamos falar do Instagram porque é de lá que eu estou falando é muito bom ter seguidores mas mais vale para mim é a minha segurança é a segurança da minha família porque eu exponho para vocês muitas coisas e eu não quero isso feito numa conta que já foi invadida é mais ou menos assim quando você mora numa casa uma pessoa entra na sua casa invade a sua casa você depois vai ter medo de estar ali dentro mesmo que você coloque a maior segurança que for você sempre vai estar ali preocupado com medo principalmente se você sabe que esse invasor está ali rondando a sua casa então eu optei em fazer um novo Instagram espaço Ju Ferrari USA eu só coloquei o USA no final somente isso que mudou se você ir lá no Instagram e procurar você coloca lá espaço Ju Ferrari vai aparecer o espaço Ju Ferrari que é esse que eu não sei se vai ficar e vai aparecer o espaço Ju Ferrari USA ok se eu der essa conta para o Richard ele vai mudar o arroba se eu desativar ela simplesmente não vai mais aparecer para vocês então gente é isso que eu queria dizer eu quero agradecer imensamente a todos que me apoiaram a todos que mandaram mensagens mensagens para mim mensagens de carinho mensagens falando que Deus realmente ia me abençoar e eu acredito e confio em Deus por isso eu sabia que essa onda e esse mar revolto ia passar e tudo ia ficar bem eu ainda estou pequenininha já era pequena com 32 mil seguidores né mas ainda estou pequenininha com acho que quase 8 mil seguidores ainda na conta nova mas eu não me importo o que importa para mim é qualidade por isso eu ainda estou com o perfil antigo ativado que é para avisar vocês porque nem todo mundo entra com frequência no Instagram então eu estou ali todo dia avisando todo dia colocando um wheels ou uma foto ou um stories justamente para avisar as pessoas que estão entrando e não sabem do que aconteceu para poder me seguir no perfil novo então eu estou aproveitando esses 30 dias de assessoria que o rapaz está cuidando do meu perfil lá para ninguém invadir e para aproveitar esse perfil para poder estar avisando para o maior número de pessoas irem no perfil novo me seguir então se você gostou desse vídeo se você achou esse vídeo importante eu vou estar fazendo muitos wheels de segurança na rede social lá no meu perfil novo também que é para ajudar vocês além disso como vocês sabem eu posto muito vlog, rotina dou dicas de casa de beleza de compras de tudo e como que é a vida aqui nos Estados Unidos eu também mostro lá no Instagram além daqui do Youtube Espaço de um Ferrari USA eu espero você lá também um beijo no seu coração e fui e fui Legenda Adriana Zanotto